Qual o melhor seguro de vida vitalício, o famoso whole life? E aquele seguro então que pode ser resgatável em caso de cancelamento? No Brasil existem mais ou menos 7 ou 8 seguradoras que trabalham com essa modalidade e frequentemente perguntam, tá, mas qual que é o melhor? O objetivo do vídeo não é entrar no mérito de se faz sentido ou não ter um seguro de vida resgatável obviamente que existem situações que podem fazer, existem situações que não o melhor é obviamente você analisar individualmente cada caso específico cada necessidade familiar específica para determinar qual que é o melhor mas basicamente a ideia no vídeo de hoje então é comparar 3 opções de seguros vitalícios resgatáveis da Icatu, da MagSeguros e da Prudential e ver qual delas talvez faça mais sentido até porque na hora de escolher então um seguro vitalício ou resgatável você precisa entender que na prática ele não é um produto de investimento ele é um seguro que te dá a possibilidade, caso você não queira mais contar com essa proteção de eventualmente resgatar valores conforme o prazo de cada contrato mas ele especificamente não é um produto de investimento e esse é um grande problema que existe nesse tipo de produto Ciente dessas questões, o vídeo hoje então nós vamos comparar e te ajudar a selecionar o que é importante a gente selecionar na hora específica que a gente vai escolher qual seguradora eu vou contratar então esse seguro vitalício resgatável basicamente eu preciso entender qual que é a solidez da instituição qual que é a composição técnica desse produto se a empresa é regulada pela autarquia do governo federal que fiscaliza o mercado de previdência e seguros que é a SUSEP se ela tem uma boa avaliação no reclame aqui e qual que é o suporte que vai estar à minha disposição quando eu precisar eventualmente acionar esse seguro sobre esse aspecto que você deve analisar especificamente a melhor escolha do melhor produto então de seguro vitalício resgatável se você quiser saber mais informações sobre esse tipo de produto eu fiz um vídeo inteiro contando tudo detalhadamente como é que é o seguro vitalício resgatável e quando que faz sentido ou não a gente ter ele no portfólio dá uma olhada nesse link que está aparecendo aqui e tira todas as suas dúvidas mas aqui hoje então é entrar na linha da comparação então eu vou comparar um produto de seguro vitalício resgatável com pagamento em 10 anos ou seja, você paga por 10 anos e depois disso você tem um seguro quitado para o resto da sua vida aonde basicamente então eu peguei uma proposta da MagSeguros da Icatu e da Prudential e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas a qual que é a melhor? Cada uma tem a sua característica específica tem algumas que são melhores para determinada faixa etária ou para determinada característica outras são melhores em outras elas têm obviamente cada uma a sua tabela atorial a sua estrutura de produto e tem os seus diferenciais para avaliar se faz mais sentido uma proposta específica como eu falei, a gente precisa customizar a proposta e aqui a gente vai falar de forma genérica a proposta que eu vou mostrar é uma proposta para alguém na minha idade então basicamente com 31 anos, homem então só para que vocês entendam que obviamente alguém de outra idade outro sexo, enfim, possa ter também uma implicação diferente em relação à estrutura de preço, custo e composição de produto entendido isso? então vamos para a tela do meu computador e então eu vou trazer mais detalhes sobre essas três propostas que a gente analisou antes de começar eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal toda segunda e quarta e sexta tem um vídeo novo segundas-feiras a gente fala de renda variável e economia quartas de renda fixa e fundos de investimentos e na sexta comigo então a parte de seguros e previdência se inscreve no canal, ativa o sininho que isso é bem importante para a gente continuar entregando um conteúdo de qualidade para vocês feito isso? então vamos para a tela do meu computador bom, na tela do meu computador basicamente o que é importante aqui que vocês também entendam aqui nós vamos comparar propostas de um capital de 100 mil reais por um homem de 31 anos começando pela proposta que vocês estão vendo aqui na tela da MagSeguros basicamente a MagSeguros é uma das seguradoras mais antigas em operação no Brasil é a quarta maior seguradora do país no ramo de vida individual a segunda ou terceiro lugar e ela está sempre trocando ali entre segundo e terceiro lugar da seguradora maior seguradora independente do país basicamente ela fica atrás aí de prudente se não me engano disputa ali essa posição de seguradora independente com a Porto Seguro mas enfim, uma seguradora muito sólida tem vídeo no canal aqui também falando sobre a MagSeguros em relação à proposta um seguro vida inteira resgatável com pagamento por 10 anos capital segurado de 100 mil reais teria um custo mensal de 380,75 se a gente observar eu pagaria então por 10 anos um total de 45 mil reais e depois disso eu não pagaria mais nada e teria um seguro vitalício de 100 mil ou seja, para contratar um seguro vitalício de 100 mil eu pago 45 mil para um homem de 31 anos é importante mostrar isso porque isso muda de seguradora para seguradora 45% do capital segurado é o que eu vou pagar parcelado em 10 anos lembrando que esse tipo de seguro não tem salto etário e nem reanálise de risco por alguma alteração de saúde ou hobby ele basicamente só cobra a atualização monetária ao longo desse processo que é a inflação que é obviamente importante que aconteça para que o seu seguro também aumente então MagSeguros nessa condição o que a MagSeguros tem de oferecimento especial? vou rolar aqui para baixo até para mostrar especificamente eles oferecem além do seguro de vida o ADT que é o adiantamento em caso de doença terminal você poder receber o seguro de morte em vida caso você tenha o diagnóstico de uma doença terminal e também a dispensa de prêmio caso aconteça uma invalidez então o DPI se eu ficar inválido eu não tenho mais necessidade de pagar a mensalidade a seguradora assume a partir dali então essas são as vantagens da MagSeguros um produto que ficou com custo de 380 ela ficou em terceiro lugar aqui na nossa análise em segundo lugar talvez empatado com a primeira daí obviamente depende da ótica que vai ser analisada ficou a Icatu o que a Icatu oferece? para um capital segurado de 100 mil reais de seguro vitalício também com pagamento por 10 anos uma mensalidade de 316,24 a Icatu oferece aqui o ADT como benefício o adiantamento em caso de doença terminal então também tem essa vantagem aqui na Icatu não tem o DPI associado mas a Icatu coloca aqui uma assistência domiciliar que são algum benefício de caso você tenha que acionar limitado ali algumas vezes por ano o encanador, o metricista você pode acionar dentro do seu seguro de vida e também inclui a questão de seguro viagem que é bem interessante essa opção então são dois benefícios aqui que a Icatu tem e traz basicamente em 10 anos o custo total para contratar um seguro vitalício de 100 mil reais seria então 37,948 então um custo bem interessante bem menor que o da MAG para ter um seguro vitalício a Icatu é uma seguradora de bastante renome eles são muito fortes na parte também de previdência privada tem uma joint venture com o Banrisul aqui no Rio Grande do Sul em relação aos seguros de vida comercializados pelo Banrisul é uma operação super sólida super estruturada uma operação de mais de 30 anos uma empresa brasileira e depois nós temos em primeiro lugar como eu falei empatado aqui com a Icatu a Prudential a Prudential basicamente o que ela traz para a gente aqui de vantagens seguro também de 10 anos vitalício o que a Prudential tem que talvez as outras fiquem um pouco para trás ela também tem um adiantamento em caso de doença terminal ela tem uma vantagem que é cobrir invalidez total junto nesse mesmo seguro de vida no caso se eu quiser contratar só o seguro de vida vitalício então ela incluiria a cobertura de invalidez total ou seja, se eu perder o movimento e uso de dois membros do corpo eu posso receber esse seguro em vida é uma vantagem também e ela tem essa estrutura então do chamado vida e saúde aonde caso eu venha ter um diagnóstico de uma doença grave e quiser, por exemplo, se for uma doença coberta tipo, vamos pegar aqui um exemplo, um câncer e quiser usar parte desse meu capital segurado em vida por causa desse diagnóstico eu posso então é uma vantagem que a Prudential dá que as outras só trazem esse benefício em caso de doença terminal então é uma grande vantagem que a Prudential tem em relação à estrutura aqui da Prudential atrasa aquele programa também de assistência, o Vitality que é basicamente recompensa conforme a prática de atividade física é bem interessante o programa, estimula a prática de atividade física você pode ganhar voucher em e-food você pode comprar um Garmin que recebe cashback do relógio então também é uma alternativa bem interessante custo mensal um pouquinho acima da Ecatu 321,47 em 10 anos o meu custo total ficaria 38,576 a nossa análise comparando essas três aqui para quem decidiu contratar um seguro vitalício nessa faixa etária, para um homem talvez na estrutura que apresente o melhor custo-benefício apareceu aqui então a Prudential sendo a melhor alternativa na análise custo-benefício ela não foi a mais barata para isso nós temos a Ecatu e é importante então entender que eu quero a mais barata, boa, deste tipo de produto talvez a Ecatu possa ser uma melhor alternativa eu quero aquela que me agrega mais serviços mais qualidade, talvez no produto, estrutura do produto bom, talvez a Prudential possa ser por uma diferença pife aqui de valor 500 e pouco, 600 reais, então tem que pesar isso além obviamente de toda aquela análise por fora solidez da seguradora, reclame aqui registro na SUSEP, reclamações SUSEP enfim, tem que fazer uma análise completa para algo que você vai ter para a vida inteira essas três, na minha opinião, passam pelo CRIVO elas são boas seguradoras mas obviamente tem que pesar se tu quer a mais barata para resolver essa dor do seguro vitalício ou se quer alguma que cobre um pouquinho mais e te agregue mais serviços também é importante lembrar que a MAG foi, digamos desqualificada, que ficou muito mais cara mas eu sei que em idades mais avançadas ela tem um preço mais competitivo então é bem importante a gente sempre compor o seguro da melhor forma quis trazer essa análise comparativa falar um pouquinho aqui sobre seguro resgatável mostrar essas três opções de três empresas muito boas e você determina aquilo que faça mais sentido para você quero saber nos teus comentários se gostou, se não gostou qual que tu achou mais interessante e lembrando que aqui na música a gente atua com essa questão de consultoria de investimentos de planejamento financeiro e também temos a parte de seguros de vida, de corretagem de seguros de vida onde a gente ajuda os nossos clientes a compor qual que é o melhor seguro de acordo com o seu perfil seja com a inserção de seguros resgatáveis ou não das mais variadas seguradoras que existem no mercado lembrando que é sempre importante customizar aquilo que é melhor para você e é isso que a gente faz aqui na empresa se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe nos comentários qualquer dúvida, questão que não foi esclarecida que a gente possa gravar talvez um novo vídeo mostrando novas comparativas até porque cada uma dessas seguradoras além do produto base, além do vida inteira além do whole life, além do seguro resgatável elas tem outros opcionais que a gente pode compor nesse plano então se você quiser uma análise nesse sentido também escreva nos comentários muito obrigado pela atenção que bom que você ficou até aqui se você quer uma cotação se você quer uma estrutura personalizada para o seu perfil como eu falei www.musacapital.com.br um especialista entre em contato obrigado pela atenção e até o próximo vídeo